Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Pri, aqui do canal Pri, virtuosa e bem-aventurada e eu te convido a se inscrever no canal, deixar o teu like, comentar, aí deixar o teu feedback se você gostou ou se ficou algo não muito claro, pode deixar a sua pergunta que com todo prazer eu vou responder e vou procurar saber, tá bem? Bem, aqui na Suíça a forma de pagamento de contas não é igual no Brasil, tipo, lá no Brasil a gente é muito acostumado ver aquelas filas enormes no banco e isso você não vai ver aqui, porque as contas não são pagas no banco e sim no La Poste, em francês, ou no Deposte. La Poste, em alemão. Então, é, aqueles lugarzinhos amarelinhos onde tá escrito essa palavra que eu falei pra você e normalmente você recebe seus boletos de contas pra pagar pelo correio, tá? Esse de Poste e La Poste é o correio, tá? E esses boletos, eles são assim, tipo esse aqui, ó, tá vendo? É uma folha rosa, não é rosa, é salmão, cor de salmão. Aí, tem todos os dados, né? Um já vem preenchido já, tudo, você só precisa, tipo, deixa eu ver aqui se tem uma folha. Vem, tipo assim, ó, vem numa folha, aqui os dados do lugar onde você comprou ou onde você tá devendo, aí vem assim, ó. Aí, você arranca só essa parte de baixo, essa parte de cima que você pode guardar e é essa parte aqui que você vai precisar pra efetuar o seu pagamento. Se já tiver tudo preenchido, você vai lá pagar o valor, a mulher vai arrancar essa partezinha aqui, essa via é a sua, que ela vai devolver e essa parte aqui vai ficar lá no correio, tá? Ela vai carimbar aqui, colocar a data e você leva pra casa pra guardar, caso, né? A gente nunca sabe, pode ser, pode ser, né? Ser uma, né? É, faz erros, isso é normal. Se acontecer de que eles te cobrarem de novo, você pode tá tirando uma cópia, escanear e comprovar que você pagou. É, agora, eu não tenho um exemplo dessa aqui, eu sempre tenho contas aqui na minha mesa, por isso que veio agora a calha de eu ter vários exemplos, deixa eu ver aqui. É, os que eu tenho aqui, eles estão todos preenchidos, mas tem umas dessas, assim, que você tem que preencher ainda, que não vem preenchido. Mas, no lugar onde você comprou, com certeza você recebeu por e-mail, né? Os dados que você precisa colocar aqui pra fazer esse pagamento, pra efetuar esse pagamento. Então, nessa parte aqui de baixo, você vai escrever o seu nome, o seu endereço, os seus dados, aqui embaixo. Vem os seus dados. E aqui na parte de cima, dessas duas partes, vem os dados da empresa, pra quem você vai pagar, pra efetuar o pagamento. E aqui nesse quadrado laranjado, tá vendo? Cor laranja, você vai colocar o preço, a quantia que você vai pagar. Aqui esse número bem longo, tá vendo? Aqui você vai colocar o número do IBAN, o número do IBAN. E aqui, acima desse quadrado laranjado, acima do preço, vem o número da conta, tá bem? Aqui em cima, os dados, o que é os dados da firma? É o banco, qual o banco que eles têm, né? O local do banco, tipo, o banco deles lá é o UBS Basel. Só um exemplo. Então, eu vou colocar o UBS Basel e o nome da firma, o endereço da firma, o número da conta da firma, quantia, o número do IBAN. Se tiver um número de referência, esse número viria aqui nessa parte, tá pra ver? E embaixo, o seu nome, o seu endereço, o CEP e lugar onde você mora, tá bem? É assim que você vai fazer, efetuar o seu pagamento. Essa é a forma em papel. Essa é a opção em papel, de fazer, efetuar o seu pagamento em papel. Mas você também tem a opção, você pode estar entrando em contato, ou por telefone, por e-mail, ou ir diretamente no seu banco pra pedir que eles te ajudem a ter o eBank. O eBank, você pode fazer tudo online, tá? No seu celular, no seu computador, você pode ver o seu saldo pelo celular, você pode receber SMS de giro, né? O que que aconteceu, se você tirou dinheiro, quanto que ficou. Então, tudo isso é possível também de fazer online, através da internet, tá bem? Então, no início parece ser meio complicado, mas depois que você fez uma, duas, três vezes, já na quarta vez vai sem medo. E só tem que fazer atenção que todos os dados que você tá escrevendo estejam certos, né? Pra que o dinheiro caia lá onde tem que cair. Mas, caso aconteça justamente isso, algum erro, eles, claro, vão naturalmente saber o teu nome, o teu endereço e vão entrar em contato com você e tudo vai ficar seguro. Aqui na Suíça, tudo é seguro, tá bem? Então, é isso, tá? Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, pode me escrever. Pode ser que eu demore um pouquinho a responder, porque se eu não souber, eu também vou procurar saber. Mas, eu com certeza vou estar respondendo, tá bem? Muito obrigada pela tua atenção, eu espero ter ajudado de alguma forma, tá? Se você gostou, se inscreve aí pra receber mais vídeos, mais informações e ficar aqui juntinho comigo, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau!